Fingindo a ser sobrinho do Neymar, na loja da Puma Quer alguém pra atender aqui? Eu vim pegar o Tênis O Tênis? Eu sou o sobrinho do Neymar, o Gabriel Júnior Eu sou o sobrinho do Neymar, ele me deixou avisado Fechou Eu ia pedir pra você pegar, irmão Tá avisado aí, né? É, isso é... Não, é o Gabriel Mas ele já ligou aqui Ele falou pra você passar e pegar Falou, vai lá, pega os tênis que você quer Que eu tô meio sem tênis, tô com os tênis rasgados Aí ele falou, você é louco? Meu sobrinho andando de tênis rasgado Vai lá na...